agora tomar café então está na mesa vou me sentar aqui aqui no hotel a são eles que nos servem é o rapaz um funcionário aqueles ele que nos servem pra esse negócio de pandemia né é isso e olha a vista e olha a vista que tem um daqui ó legal né tá vendo ali aquele ponto ali tá vendo de lá que a gente tira foto aqui do hotel agora eu posso tirar a máscara pra poder comer né pra comer tem que tirar a máscara mas olha olha a imagem impressionante né de maio aqui o campus do giordão é muito legal eu sempre gosto de vir para cá né até o espelho ali ó tomar café e aguardar o funcionário de me servir tô me sentindo um reino nesse castelo um abraço a todos tem um bom dia o 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 E aí, servidos? Realmente é muito bom, muito gostoso estar aqui em Campos do Jordão. Vale muito a pena conhecer esta cidade maravilhosa, café maravilhoso aqui, sabe? Nossa, muito bom. Vim passar aqui o final de semana, aqui em Campos do Jordão. E tirei fotos hoje do nascer do sol com o drone, decolei o drone lá de cima, lá é realmente muito bom. E é isso. Amo viajar. Quem não gosta de viajar, né? As pessoas me perguntam, mas você viaja sozinho? Tá viajando sozinho? Aí eu falo que sim, né? Eu sempre gostei de viajar, né? Eu sempre gostei de viajar sozinho, mesmo porque eu gosto de conhecer lugares novos. E eu gosto de tirar fotos, é muito bom. E eu sempre quis ficar hospedado nesse hotel, pelo menos uma diária, pra ver como que é, a vista que dá aqui de cima. Todo mundo tira foto, né? Todo mundo tira foto, né, do Rumo Green. Tá aí a foto aí, que eu vou mostrar pra vocês. Né? Tá vendo? Um Rumo Green, esse hotel. Nossa, muito maravilhoso. Demais ficar hospedado aqui. Muita gente tira foto lá, em frente, né? Pra pegar, porque essa é a marca de Campos do Jordão. Todo mundo que veio pra Campos do Jordão, faz uma foto muito bonita, ali daquele lugar lá. Né? Castelo, assim, no fundo. Nossa, muito legal. Tá aí as imagens que eu fiz aí com o drone. Vocês podem conferir aí, ó. Gravei ontem. Gravei... É... Anteontem também. Tava aí. Nossa, realmente impressionante, viu? E é isso. Tá aí o... O hotel Rumo Green. Então, se vocês quiserem conhecer o hotel, É considerado o castelo aqui de Campos do Jordão. Ele tem um formato de castelo, né? E... É muito bom. É a marca de Campos do Jordão. Inclusive, vou mostrar pra vocês A... O papel de parede, né? O plano de fundo. A imagem de fundo do meu celular. É exatamente esse edifício aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Vocês conseguem ver aqui, ó. Legal, né? Tá vendo? Esse aqui é o Rumo Green. Então, eu sempre deixo aqui a... Tá vendo? O... O hotel Rumo Green aqui, ó. Bonito, né? Hum. Então, é isso. Agora... Toma um café, né? Muito bom. Tchau, tchau. Amém. Amém.